Com muita alegria e gratidão a Deus estamos começando mais um antenados na geral, aleluia, glória a Deus por esse dia que o Senhor fez, pelo dia que o Senhor abençoou, quero começar o programa de hoje já deixando aqui um versículo do dia, Josué capítulo 1, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não te espante porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, isso é maravilhoso saber que Deus não te abandona, não me abandona, então fique firme nessa palavra, crendo que em todo tempo Deus está presente na sua vida. Muito bem, hoje no antenado na geral vamos falar sobre a proposta do evangelho, o que é o evangelho, para que serve o evangelho, qual é a promessa do evangelho, então vamos falar um pouquinho sobre esse tema, para participar comigo do programa de hoje eu convido ele que é líder do projeto Tempo é Agora, Michael Lima, bem-vindo antenados na geral. Obrigado Pablo, é um prazer estar aqui, desejo que o Espírito Santo nos conduza. Para participar comigo também convido ele que é pastor, vice-presidente da ICER, é líder de jovens e ministro de louvor, Kleber de Paula, bem-vindo antenados na geral. Bom dia Pablo, bem-vindo, é muita alegria estar aqui, muito bom estar aqui e com certeza Deus hoje vai nos abençoar muitíssimo com tudo que a gente vai aprender aqui hoje. Para participar comigo também convido ele que é pastor da Assembleia de Deus na Zona Sul, é dirigente de uma congregação na Rocinha, Bruno Albino, bem-vindo antenado. É uma alegria estar aqui, um tema muito relevante acerca do evangelho e eu creio que todos os nossos telespectadores serão edificados nesse dia. Para participar também ele que é pastor seminarista na Assembleia de Deus, Amor e Graça na Pavuna, Leandro Rodrigues, bem-vindo antenados na geral. É um prazer estar aqui com vocês, para a gente debater esse tema, como diz o pastor Albino, relevante, os telespectadores, um bom programa para a gente. Muito bem, então vamos começar aqui, lembrando que você pode sempre participar conosco, anotando o telefone que vai passar durante o programa, você pode mandar para mim um tema para que abordemos aqui, anotar aí o nosso telefone e mandar perguntas também pelo WhatsApp, perguntas que você tem dúvidas em relação à Palavra de Deus, pode mandar para mim. Vamos lá. Pastores, vamos ler aqui então a abordagem de hoje. Muitos de nós, quando não tínhamos a Cristo em nossas vidas, fomos evangelizados por algum cristão. Todos já ouviram a célebre frase que diz, Deus tem grande plano para a sua vida, ou Deus tem o melhor para você. Talvez entramos pelas portas da igreja acreditando que grandes coisas, grandes projetos são a proposta do Evangelho de Cristo para nossas vidas. Qual será de fato a proposta do Evangelho para a vida humana? Será a salvação? Será uma vida sem necessidade? Hoje, vamos falar então e debater sobre esse assunto. Pastores, vou ficar aqui com uma primeira pergunta. Qual a concepção do Evangelho hoje nas igrejas, Michael? Completamente confusa com relação ao que Jesus ensinou. A proposta do Evangelho de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar a outra pessoa como se fosse você. Infelizmente, a gente vai se perdendo ao longo da estrutura denominacional e a gente vai achando que ser aprovado dentro de um gueto é de fato aquilo que é a aprovação dentro daquilo que Deus quer. Eu falo sempre o seguinte, que a gente precisa de entender a vontade de Deus porque é importante que a gente agrade a Deus e não necessariamente aos homens. O problema da gente é que a gente está tão confuso sobre a proposta original do Evangelho que a gente perdeu completamente o sentido daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Bruno? A proposta do Evangelho e a questão do Evangelho, o Evangelho em si já é uma pessoa que é Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho está ligado a ele. E como o Evangelho está ligado a ele, está ligado também às suas doutrinas, aos seus princípios. E muitas das igrejas a proposta é, venha que Deus vai te enriquecer, venha que tudo vai mudar. E na verdade a proposta do Evangelho é, venha que tu vai padecer um pouco, vai chorar por causa do meu nome, vai sofrer um pouco por amor ao meu nome, mas permaneça fiel porque a nossa recompensa não é aqui, nossa recompensa é no céu, a vida eterna, estaremos permanentes com Jesus Cristo. Eu estou crendo que tem crentes que são ateus, até é redundante o que eu estou dizendo, crentes que são ateus. Estão ali, mas não crê que Jesus vai voltar, não crê no céu, não crê no plano da salvação, não crê na regeneração, não crê na transformação. Só tem Deus como aquele que pode liberar alguma bênção, liberar alguma vitória, mas não tem ele como o Senhor da sua vida, o Deus da sua vida e para alguns se tornou profissão ser evangélico, né? É como se a pessoa acreditasse no cristianismo, mas não no evangelho, a gente tem que trazer o evangelho para o nosso cristianismo, porque se cria só no cristianismo, na história, nos ritos e não tiver o evangelho, que como o Bruno falou, Jesus é o evangelho, o evangelho é Jesus, ele que é a chave hermenêutica de toda a palavra de Deus, então tem que encarnar o verbo, né? Isso que é interessante, Leandro, que eu li João capítulo 1, sempre digo aqui quando tem oportunidade, que o verbo se fez carne e abitrou entre nós. Então tu vê que Deus não salvou o mundo com o verbo desencarnado, né? Não foi uma utopia, uma lucubração mental, de uma fé, né? É psicológico, filosófico, foi uma encarnação, uma materialização do verbo, da palavra. Da mesma forma, o evangelho tem que encarnar na vida do ser humano, tem que ser materializado, vivido. Eu sempre digo isso, que Deus, ele se relaciona na vida do ser humano, atravessando os seres humanos, nas relações humanas, né? É um amor que estende a mão para o próximo, para o caído, que perdoa. Deus se manifesta nas relações humanas, então tem que materializar, tem que ter contato com o próximo. Quando o Paulo escreveu aos Gálatas, ele diz que estava maravilhado porque eles passaram tão rapidamente do evangelho que o Paulo tinha ensinado para outro evangelho. E qual é o nosso problema hoje? É que nem o verdadeiro evangelho tem sido pregado. Lá em Gálatas, Paulo diz que apresentou para eles o verdadeiro evangelho. E hoje, nós estamos com essa dificuldade da apresentação do verdadeiro evangelho. Então, hoje em dia, eles estão ensinando o evangelho de facilidade, de milagres, onde o milagre não é pedagógico, não aponta para Cristo. Não é um sinal da pessoa de Cristo. Então, realmente, hoje está complicado. O evangelho hoje virou sinônimo de ganho, enquanto o evangelho é perda. A proposta do evangelho é levar o homem a Jesus. Foi isso que quando Jesus veio ao mundo, ele veio com essa proposta. E a Bíblia mesmo nos ensina que Jesus falou que ele era o caminho. A gente interpreta Jesus como simplesmente uma pessoa. Por isso que talvez tenham muitos ateus dentro do evangelho. Que, na realidade, é levar para esse caminho. E o que esse caminho leva? Ele não leva a mansões. Ele não leva a carro do ano. Ele não leva a ter muito dinheiro. Ele leva a ter perdas. Porque, primeiro, a gente perde a nós mesmos para ganhar Jesus. Para que Jesus entre, precisa sair o que tem dentro de nós, que somos nós mesmos. E eu estava até falando com o pastor que eu estava fazendo uma pesquisa esses dias. E 86% das pessoas vão até a igreja, vão até o evangelho. Levam seus problemas para um pastor de cunho emocional, não espiritual. Porque entram na igreja nessa proposta que a televisão ensina. Que talvez alguns púlpitos têm ensinado. Que é a proposta. O teu problema, venha para cá, que vai ser solucionado em 24 horas. Em três dias eu resolvo o teu problema. E, na realidade, não é isso. O evangelho não é isso. O evangelho é caráter de Deus dentro de nós. É tirar o que é nosso e entrar o Espírito Santo. Interessante que o Bruno falou sobre o ateu dentro da igreja. Até para explicar melhor, como é que pode um cara dentro da igreja não acreditar em Deus? Não é o acreditar em Deus na existência de Deus. Mas é o ateísmo prático. É o cara que acredita que Deus existe, mas não vive. É tipo a fé do diabo. O diabo também é crente. Ele acredita que Deus existe, mas não se submete. Não teme. Então, não adianta eu confessar que Jesus é Senhor e viver uma forma de ateísmo prático que desbanca minha confissão verbalizada teológica e doutrinária. Até o dia de hoje, quando alguém fala uma mensagem doutrinária, vou pregar a doutrina, tem gente que ainda confunde isso. Acho que doutrina é costume. Você vê, então, a ausência, a extinção da pregação do verdadeiro evangelho. Então, quando você chega numa igreja e você começa a fregar justificação, regeneração, sobre a glorificação, sobre a volta de Cristo, você pensa, está muito chata. A igreja boa é aquela que me anima, que motiva meus negócios financeiros. Vem aqui buscar orientação. Tem um texto, Paulo orienta Timóteo, ele fala assim, vai chegar um tempo, e ele fala que é tempos difíceis. Ele fala, vamos vir tempos difíceis. Aposto que o Paulo fala em tempos difíceis, um homem que passou por tanta situação difícil na vida, e ele está falando assim, você vai enfrentar tempo difícil, ou virão tempos difíceis. E ele diz que tempo difícil é quando o homem se tornaria amante de si mesmo. Então, quando a gente percebe o evangelho na estrutura que ele está, é resultado de um consumismo, de um materialismo, de um egoísmo, de uma vontade pessoal. Eu entendo, certamente, que nós precisamos de manter a nossa integridade, porque senão a gente vai acabar tendo a necessidade, por conta das demandas de uma estrutura, quando você quer apresentar o teu ministério próspero, a primeira coisa que os pastores perguntam é quantos membros tem lá? Porque para manifestar o teu sucesso ministerial, está resultado na quantidade. Só que, na verdade, não é essa a proposta do evangelho. Jesus nunca mandou a gente fazer igreja, Jesus mandou a gente fazer discípulos. Se a gente formasse pessoas com caráter cristão, nós não estaríamos sofrendo essas retaliações que a gente está sofrendo hoje. E é fato, nós quatro, cinco e todos que estão em casa estão de acordo com o que a gente está falando. Está tudo errado, a gente precisa de reformar, de fato, com a restauração que precisa, o arrependimento. E, Bruno, qual é o primeiro passo que um cristão deve tomar para que ele possa pregar um evangelho saudável na rua, na vida? Porque eu sempre penso em Jesus. Jesus é o evangelho e o evangelho é Jesus. Então, a gente tem que ver como que Jesus trata a vida, para poder... Então, como é que a gente deve... Porque eu penso assim, eu vou ver como que Jesus trata as árvores, trata as aves, o lírio do campo. Como ele trata a política, como ele trata a tentação, como ele trata o campo do bom, o campo do único. Como é que ele trata a vida. Então, eu acho que esse é o caminho, ensinar o povo a lidar. Porque, o que o Mark estava falando, às vezes, se eu chegar ali aplicando todas as doutrinas, o cara, peraí, não estou entendendo nada. Sair pregando tudo, você está no inferno, você vai ter que se arrepender agora. O cara, para ele, às vezes, nem estou entendendo o que você está falando. Então, qual é o caminho mais saudável, mais simples, mais honesto e sincero, para que um cristão possa pregar esse evangelho? Sim, fazer uma pergunta simples à Bíblia. Para que Jesus veio? Começa aí. Para que Jesus veio? Aí, a gente pensa que ele veio para as questões materiais. E não é isso que a Bíblia apresenta. Não apresenta. Porque ele não teria necessidade, é um pensamento lógico, simples. Ele não teria necessidade de morrer na cruz para curar alguém. Ele não teria necessidade de morrer na cruz para dar vitória a alguém, para abrir porta para alguém, para prosperar. Ele fez tudo isso em vida. Ele fez tudo isso em vida. A morte dele não é para dar vitória exterrena. Esse é o primeiro passo, a compreensão da morte de Jesus. Por que ele morreu? Ele morreu para gerar comunhão. Ele morreu para gerar perdão. E a sua caminhada, e Bonhoeffer vai ensinar isso no seu livro O Discipulado, ele vai mostrando que Jesus está nos discipulando. Como deve ser a caminhada cristã? E um dos passos já foi citado aqui, amar o próximo. Como amar o próximo? Como me aproximar? Como é que eu posso cantar um hino de afronta ao meu irmão? Eu estou distante do Evangelho. É, eu estou totalmente longe do Evangelho. Se eu sinto ódio de você, eu estou com problema. Se eu quero ver você mal, e eu quero que você me veja exaltado, eu estou com problema. Porque eu estou vivendo longe do que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Não faça para os homens verem. Não faça para ser aplaudido. Faça tudo para a glória de Deus. E nós confundimos e pensamos, só que é aquela pessoa que entrega a cesta básica, e tira foto, faz uma selfie. Aquele que ajuda o morador de rua, e tira uma selfie. Não, não, vai além, vai além, vai além em fazer coisas para a minha glória. Fazer coisas para eu ser visto. Estou adorando para eu ser visto. Estou levantando a mão para eu ser visto. Estou evangelizando para eu ser visto. Estou limpando a igreja para eu ser visto. Tudo que devemos fazer dentro da igreja, fora da igreja, em casa, no trabalho, é para a glória de Deus. Para concluir, o pastor Ariovaldo esteve na minha igreja, numa conferência, e ele estava falando sobre um homem que capinava, capinava todos os dias, capinava muito bem, fazia valeta, melhor dizendo, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E alguém perguntou a ele, por que você faz essas valetas com tanta alegria, com tanto gozo? Ele diz, eu faço para a glória de Deus. Ninguém está vendo, mas eu estou fazendo para a glória de Deus. Até o meu trabalho, que não tem nada a ver com culto, com religiosidade, eu estou fazendo para a glória de Deus, para Deus ser glorificado. Por isso, eu dou o meu melhor. Foi perguntado para o Lutero. Lutero, como é que eu faço para poder trabalhar para a glória de Deus? Porque, às vezes, a pessoa pensa que trabalhar na obra, é ir para a igreja, ficar ali atendendo uma escala, atendendo, não é? Aí, ele falou, o que você faz? Sou sapateiro. Então, pronto. Faça o melhor sapato, cobre um preço justo, e atenda com amor os seus clientes. Você está fazendo para a glória de Deus. O Pablo, você perguntou sobre a questão da... O pastor Bruno foi muito bem. Sobre a questão de como você apresentar melhor, como que a pessoa faz para apresentar melhor o evangelho. Eu, por exemplo, eu percebo uma dificuldade nas pessoas quando chegam ao evangelho, quando elas chegam na igreja, a metodologia de estudo da Bíblia. Então, é apresentado para a pessoa, Davi e Golias, nada contra. Foi o que falaram aqui. Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Só que esse não é um trabalho para o neófito. Esse é um trabalho para quem já é experimentado. Achar Cristo lá em Davi e Golias, achar Cristo lá em Levítico. Esse não é um trabalho para o cara que está chegando na igreja. Então, eu me lembro de terem me apresentado romanos depois de eu ter, sei lá, seis anos de crente. Romanos eu nem passava ali, Efésios. Então, eu aprendi a mensagem do Monte Carmelo. Eu aprendi Davi e Golias. Eu aprendi Gideões e os 300. Está me entendendo? Jesus está lá. Mas esse não é um trabalho, repito, para o neófito. Ele não vai conseguir encontrar ou achar. Aqui, eu estou vendo Cristo aqui. É por isso o discipulado. O pregador, às vezes, experimentado, não acha. O Cristo está ali, mas ele não consegue desvendar aquele querigma ali. Tem que carimpar bastante, tem que cavar. Ele não consegue, justamente. Então, eu acho que está faltando essa apresentação do Evangelho. Por exemplo, você tem o Sermão do Monte, que é um sermão mais importante, é o sermão do nosso Cristo. Ele que pregou aquilo. A gente fala do sermão de Paulo, fala da mensagem de Elias, mas pouco se prega a mensagem de Jesus. Sermão do Monte. É a mensagem de Jesus. Pouco se fala da mensagem de Jesus. Às vezes, o cara não vende, né? Tem gente que não prega porque não... Justo. Então, assim, eu acho que essa também é dificuldade. Porque o cara vai para o altar, ele vai falar aquilo que é apresentado a ele, ou que ele foi acostumado a estudar. Quando ele chegar lá, ele vai falar Davi e Golias hoje, Elias e Eliseu amanhã. E ele nunca vai encontrar Cristo. Ele nunca vai falar de Cristo por causa disso. Muito bem, esse primeiro bloco foi para a conta. Vamos para um break, um rápido intervalo. Você que está aí encostando, anotando, aprendendo e crescendo, não sai daí que Antenados vai e volta já, já. Antenados na Geral está de volta. Com muita alegria, agradecendo a Deus pela sua presença. Lembrando que você é o patrimônio da Boas Novas. Quero fazer um convite que o telefone passa aqui debaixo da sua telinha. Você pode mandar textos, temas, perguntas, gravar vídeos no WhatsApp. Esse programa vai para um canal que temos no YouTube. É muito importante a sua participação. Vá lá, curte, compartilha, dá um joinha, comenta. No YouTube tem temas dos mais variados, os mais diversos. Temas bons, temas que vão despertar o interesse e a curiosidade para que você possa crescer e estudar mais. Temos uma página no Facebook também, Recorte dos Melhores Momentos. Ali é importante a sua divulgação, sua participação. E lembrando que você também pode se tornar um ajudador, um semeador desse programa. Vai passar aqui a agência, a conta. Você pode, com o coração voluntário, grato, ofertar e ajudar a manter esse programa, pregando o Evangelho aí, sempre até a volta de Cristo para o Brasil e para o mundo. Então, contamos com a sua ajuda. Você é muito importante para a gente. Vamos lá, pastores. Mais uma pergunta aqui. Mas Jesus falou muito sobre reino, né? Reino, reino dos céus, reino dos céus. Alguns teólogos até dizem que Judas estava esperando um reino temporal, ou um rei temporal, como se Jesus fosse um rei temporal. Quando ele descobriu que Jesus não era quem ele pensava que fosse, aí traiu. Que reino é esse que Jesus estava pregando? De que rei ele é rei? De que reino ele é rei? Como é que a gente pode entender isso? Porque a gente está falando aqui no primeiro bloco sobre o fato de alguns pregadores anunciarem um reino terreno, uma barganha com Deus, buscar Deus para ser beneficiado profissionalmente, materialmente. Mas que tipo de reino Jesus, de fato, é rei? Vamos lá falar, porque a Bíblia fala que não é o reino dos céus, não é comida nem bebida, né? Então, o que é? O reino de Deus já... A explicação é muito... Ela pode ser simples e ela pode ser muito complexa. Vamos para o lado simples. Reino de Deus é onde Jesus reina. Tudo que Jesus reina é o reino de Deus. Ali é o reinado dele, ele estabeleceu. Pode ter uma igreja que fala do nome dele, mas ali não é o reino de Deus porque ele não reina. Quem reina é o homem. Quem decide é o homem. Quem fala é o homem. Então, para que seja o reino de Deus, Jesus tem que ter o controle, tem que comandar. Se eu estou estabelecendo, se eu estou pedindo o reino de Deus, eu estou abrindo mão do meu reino. Eu estou abrindo mão das minhas decisões. Eu estou dizendo, a primeira decisão é do reino dos céus. O primeiro passo é do reino dos céus. E Jesus vai instruir os seus discípulos e toda a igreja durante a sua caminhada. Olha, quem quiser me seguir, vai ter que negar a si mesmo. Vai ter que negar as suas vontades, os seus desejos. Isso é reino de Deus. Você vai ter que largar tudo e cumprir os meus desejos. Quando eu digo largar tudo, eu digo entre aspas. Dentro daquilo que Jesus está pedindo, dentro daquilo que Jesus está estabelecendo. Então, onde Jesus reina, de uma forma muito simples, uma explicação muito simples, ali está o reino de Deus. Eu posso cantar, eu posso ser dizimista, eu posso adorar e não estar no reino de Deus? Posso, porque Jesus não reina. Eu estou fazendo aquilo ali por outros motivos. Não porque Jesus reina na minha vida. Quando Jesus reina na minha vida, eu sou fiel. Dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho. Alguém olha e diz, rapaz, você é diferente. Por quê? Porque eu não vivo mais no meu reino. Eu vivo debaixo do reino de Jesus. É interessante que o Bruno está falando aqui sobre... Às vezes tem placa, o cara pode ter a placa lá da igreja, mas se Jesus não estiver reinando, Jesus não é reino daquele reino ali. Eu lembrei, por exemplo, se eu abrir uma hamburgueria na minha casa e eu colocar ali McDonald's, não vai ser McDonald's, né? Porque eu tenho que ter as credenciais do McDonald's. Tem que ter o pão do McDonald's, o queijo, o hambúrguer. Tem que ter todo o CNPJ do McDonald's. Então, não basta eu ter uma placa de igreja se eu não tiver as credenciais de uma igreja, que é exatamente os princípios, doutrinas do próprio Jesus. O Pablo, o reino de Deus é espiritual, ele não é material. O reino de Deus é espiritual. É claro que quando nós somos fiéis a esse reino de Deus, se materializa. Deus abençoa, Ele te dá um carro novo. Essas coisas são consequências da sua fidelidade com Deus. Mas o que mais importa em servir o reino de Deus, que é espiritual, é o propósito da nossa vida. É o que você acabou de citar aí como exemplo. É, você pode montar uma placa, você pode usar tudo o que eles usam. Mas se você não tiver a credencial, você é falso. É falsificado. É como você comprar um produto que tem a etiqueta, aí se chama-se de réplica. Hoje, para não falar que é falso, chama-se de réplica. Mas aquilo ali não tem o CNPJ da marca original. O evangelho hoje tem se perdido por muitas vezes, exatamente por isso. porque estão usando placa, estão usando formato, mas não estão usando o propósito da qual foi aberto. Por exemplo, nessa marca que você acabou de dizer, qual foi o propósito do dono? Comprar as melhores esquinas do mundo. Não foi vender hambúrguer. Foi comprar as melhores esquinas do mundo. Só que ele tinha um propósito. Eu vou ter os melhores lugares do mundo. E ele usou nesse propósito um caminho, que foi montar essa rede de lanchonetes. E nessa rede de lanchonetes, ele atrai o público, que dá a possibilidade dele ter as melhores esquinas. O que é o reino de Deus? É o lado espiritual. O que a gente precisa atrair? É a igreja. A igreja atrai essas pessoas para o espiritual. Só que o propósito tem se perdido no meio do caminho. Tem que ter essas credenciais. Paulo, ali em Coríntios, quando ele é questionado, o apóstolo ao lado dele, ele, segundo a Coríntios 12, 12, ele apresenta as credenciais que ele era um apóstolo, as evidências. E é interessante que o reino de Deus, Jesus disse, vamos dizer que o reino está ali, está lá. Ele falou, mas não está ali nem lá, está em voz. Então o reino de Deus é espiritual. É uma mudança do ser. Eu acho interessante que essa questão de reino que foi que fez os fariseus o matarem, porque é rei, pô, calma aí, quer tomar o lugar de heróides e tal. Então essa incompreensão fez Judas trair, fez os fariseus o entregarem, enfim. Por quê? Ele fala, o reino de Deus está em voz. Porque ele é um rei que serve. Olha só. Ele é um rei que se encarnou e serviu, lavou os pés do discípulo, morreu. Então essa compreensão deles era, eles não entendiam isso. Como é que o cara é rei e vem num jumento? Como é que ele é rei e lava os pés? Ele não conseguia, está fora do padrão. Então quando ele fala, o reino está em voz, ele está dizendo isso. O reino está em voz para vocês amarem o próximo, para vocês servir o próximo. O maior tem que se fazer menor. Enfim, você quer crescer, se humilha. Essa é a questão do reino. É a metamorfose do ser. Justo. Então vocês têm que entender que eu sou o rei do reino e mesmo assim consigo servir vocês. E vocês têm que servir o próximo. Na compreensão do reino, ele deixa claro que o reino dele não é desse mundo. O grande problema da gente é esse que é o lance, que a gente não consegue entender a clareza do reino dele, que é tão paradoxal a compreensão que a gente tem sobre a nossa mente materialista, os nossos ganhos. Agora, eu queria deixar um ponto muito importante claro, que ele diz em Mateus 24, 14. Jesus disse assim, e este evangelho, este evangelho, o evangelho do reino, será pregado em todas as nações, em testemunho de muitos, e então virá o fim. Deixa eu deixar uma coisa clara. Ele disse que este evangelho, quando ele define qual é o evangelho, ele não está dizendo que é qualquer evangelho que precisa ser pregado. Em Vila Kennedy tem uma rua chamada Estrada Sargento Miguel Filho. É a rua que mais tem denominações evangélicas na Vila Kennedy. Deve ter, em média, no mínimo umas 30 denominações ou mais. Inclusive, em determinados momentos da geografia da rua, que existem três denominações no mesmo círculo, tipo uma do lado da outra e uma de frente. Então, quem conhece Vila Kennedy sabe. E aí a gente pensa assim, não, é melhor ter mais igreja do que ter um centro de macumba, do que ter uma outra religião, uma boca de fumo, enfim. Eu penso que estar aberto e não pregar o reino de Deus, este evangelho do reino, não tem sentido nenhum. Uma fofoca, briga, confusão, prostituição entre os irmãos, canta para se exibir, idolatria a autoridade. Enfim, existe uma pachorra tão grande que quando a gente pensa que só o fato de estar aberto define que a gente está representando o evangelho do reino e não necessariamente. Então, é importante a gente perceber que o que vale para que o fim chegue não é qualquer evangelho ser pregado. O que importa é que o evangelho do reino seja anunciado. Então, que venha ele como rei, que venha ele como cabeça, que venha ele como centro e que traga isso como referência prática para o nosso comportamento em nome de Jesus. Quando a gente fala de reino, Jesus é o rei, tem que reinar. Mas ele escolheu reinar através do serviço. Esse que é interessante. O maior é o que serve. Então, ele reinou como? Lavando os pés dos discípulos. Ele reinou como? Se entregando. Ele reinou como? Perdoando. Então, o reino de Deus é diferente do reino que a gente está acostumado a conhecer com o império, o imperador. Então, é interessante a gente entender qual é a proposta do evangelho. Então, aqui, se nós, pastores, queremos reinar sobre a instituição, temos que servir a instituição, gastar a vida ali pelo próximo. Sim, parece que mudou, né? Parece que a liderança quer ser servida. Quer ser servida. E precisamos ser a diferença. Alguém olhar e falar, esse daí representa um outro reino. E como você é a diferença? Porque é importante que o povo ajuda a corromper. Na igreja. Pastor, deixa eu te honrar. Toda hora quer honrar a gente. Quer o ministro. Não pagar nada dentro da igreja. É tentado todo dia. É tentado todo dia. Fura as filas. Não, espera aí, mano. Deixa todo mundo aqui. O tempo todo. Vou enfrentar a fila também. É. É uma coisa que eu sempre prego na congregação, que não existe maior. Não existe maior. Existem funções diferentes para a organização do corpo, da igreja. Para que a igreja não seja uma balbúrdia, uma bagunça. Mas, todos nós somos iguais. Não existe esse negócio de autoridade espiritual. Fulano tem autoridade. Não. Isso não existe. A questão do reino é que nós precisamos ser diferentes. Uma pequena parábola, um pequeno exemplo. É a mesma coisa. Eu ir no Japão. Eu estar andando no Japão. Todo mundo vai perceber que eu não sou japonês. Todo mundo vai perceber. E quem é do reino de Deus, ao ponto de todo mundo perceber, pelo seu comportamento, pela sua atitude, não digo vestimenta, não digo aparelho, mas todo mundo perceber, esse cara não é daqui. Esse cara é diferente. Porque ele é de outro lugar. É de outro lugar. Alguém vai dizer, esse daí deve ser da África. Alguém vai dizer que eu sou de outro lugar, mas eu não represento o Japão. É essa questão de alguém olhar para um crente e falar, esse cara não é daqui. Ele está representando o reino dos céus. O seu comportamento, a sua atitude, o seu modo de andar, demonstra de forma muito clara que ele representa Jesus Cristo. Sabe quando eu vi que a minha compreensão do evangelho estava... Eu sempre vou usar esse meu exemplo, né? Vi que estava ruim quando eu cheguei diante de um teólogo reformado que eu admirava bastante e admiro até hoje. E o camarada, eu fui lá para ouvi-lo, né? Só via pela televisão. E eu encontrei de frente com um cara assim, entrando, chegando no evento. E ele me tratou com uma simplicidade, uma humildade. E eu fiquei admirado. Eu fiquei assim, com os quatro pneus arreados. E eu vi, rapaz, eu fiquei admirado com uma coisa que tem que ser normal. Aquilo ali me mostrou assim, eu estou ruim. Eu estou ruim porque o camarada me tratou como um humano normal, como um irmão em Cristo. Como deveria ser. Como deveria ser. E eu estou achando que é uma coisa absurda. Então, eu vi como eu estava... Para você ver como é que a influência no nosso inconsciente do sistema religioso é tão forte que acontece esse estrelismo, né? Quando a gente fala de não ser igual ao mundo, não é que o cara não pode ir para a praia, usar bermuda. É, confunde tudo. É, confunde tudo. O ser igual ao mundo é valorizar o que o mundo valoriza. O que o mundo valoriza? Estrelismo, acepção de pessoas. Então, você vê que isso foi influenciado dentro de nós, que às vezes um cantor, um que chega lá na igreja, vira estrela. E sabe o que é o grande problema? Porque o ser humano, ele distorce tudo. Até o seu próprio entendimento do que é um respeito. E o que eu entendo? Por que mudou um pouco sobre esse lance de... Ele viu algo que ele respeitava muito, achou que o rapaz fosse tratar ele com estrelismo. Fala com o meu assessor. Liga para o meu secretário. Liga para o meu secretário para você falar oi comigo. Porque as pessoas, elas estão mal educadas. E eu percebo que, muitas vezes, os pastores, os grandes líderes, eles ficam um pouco num patamar um pouco mais alto porque as pessoas perderam o respeito. Eu percebo que, quando o pastor é muito legal, o que seria normal, o que tem que ser normal, os seus obreiros não respeitam, os seus membros não respeitam. É muito parecido com o amigo, não serve. Não, ele é muito igual a mim, pô. Mas deixa eu entender. O que é um obreiro que não respeita? É obreiro? O que é um cristão que não respeita? É cristão? Mas esse é o problema da gente. É o título. É o título. Nem todo título é ciência educada. Mas sabe qual é o problema da gente? É que a gente tem medo de desmontar a figura do cenário. A gente ostenta a imagem de um negócio simplesmente para dizer que tem. Aí não tem obreiro nenhum. Aí não tem cristão nenhum. Se a gente mantém simplesmente para dizer que tem, não vale a pena. Esse que é o grande problema. Se não te respeitar, tu seguindo o evangelho. Porque uma coisa é o cara ser obreiro da instituição. Outra coisa é ser o cara obreiro de Deus. Se a instituição tem que servir a cabeça da igreja. É, mas nem acontece, né? Se a instituição não serve, não tem sentido existir. O propósito eterno de Deus é uma família com muitos filhos e que todos esses filhos se pareçam com Jesus Cristo. Apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual foi o sentimento que houve em Cristo? Que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, não quis tirar proveito de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Não foi um negócio forçado. Ele decidiu voluntariamente se esvaziar. E aí o Paulo diz o seguinte, que haja em vocês. A gente tem noção do que é um Deus que vira homem? A gente não quer virar uma formiga. A gente não quer, como obreiro, virar um membro. A gente, a nossa proposta é andar para frente. O que acontece é o contrário. Eu vou começar a respeitar esses apostas. Então, eu vou começar a respeitar esses apóstolos, esses bispos, esses mestres, um monte de gente aí, quando eles entenderem que a função deles é muito mais para servir do que para colocar ele em destaque. Mas eu preciso falar aqui na questão do reino. Eu vou ter que ir para um break. A questão do reino é essa questão de você servir. Jesus Cristo é o padrão, cara. E que Jesus também... Teve um Judas no meio do 12. Diante daqueles 70. Mas ele nunca se enganou. O joio sempre vai estar no meio do trigo. Ele nunca se enganou. Ele nunca se enganou. Mas quando o Judas foi revelado... A gente sabe quem são os irmãos que estão entre nós e quem são os irmãos. Com certeza, se Jesus não tivesse... Se Judas não tivesse se suicidado e ficasse... Ele ficava até lá no final. Não, mas acho que... Talvez... Acho que Jesus ia expulsar ele depois. Não, depois de uma traição. Jesus ia expulsar ele. Mas olha só. Jesus expulsou o Judas. Jesus expulsou o Pedro. Entre aspas. Jesus expulsou o Judas quando ele revelou a identidade de Judas. Pode ver. É na mesa. O Suindo até fala isso, Charles Suindo. na mesa, sentado. Jesus fala que quem botar a mão no pão com ele é o traidor. E Judas coloca. Depois dali diz o texto. E saiu e foi o entregar. Jesus não andou na mentira com ninguém. Então assim, ele só entrega depois que ele é revelado. E o Suindo até faz uma pergunta. Depois que a tua identidade, a sua máscara cair, você vai respeitar o senhorio de Cristo ou você vai sair para entregar? Olha aí, olha aí. Você tem que decidir. Forte, hein? Vamos para um break. Antenados vai e volta. Já, já. Voltamos para o terceiro bloco do Antenados na Geral, falando sobre a proposta do Evangelho. Vou aqui fazer mais uma pergunta aqui para os pastores. Pastores, quais as consequências que a pregação de um Evangelho genuíno traz para a sociedade? Falamos aqui um pouquinho da consequência do Evangelho na vida do homem, que é uma metamorfose do ser, com uma transformação do ser. E para a sociedade? Qual o benefício que o Evangelho traz para a sociedade, para a cidade, para o bairro? Como é que a gente pode para o país? Se a gente usar o Evangelho de forma cristocêntrica, tudo muda no país. Embora a Bíblia já nos revela que esse mundo vai de mal a pior, e a gente entende que é o mundo sistema do mundo, se a gente usa o amor que Jesus ensinou como prioridade, muita coisa já teria mudado. As consequências que esse Evangelho de fato traria era um mundo totalmente diferente do que a gente vive hoje. É o que nós estamos falando aqui. a distorção desse Evangelho acaba causando tanta desgraça no mundo. E, poxa, mas é muito extremista. É extremista. Porque a desgraça no mundo, ela hoje é grande porque nós, evangélicos, nós que pregamos o reino de Deus, talvez estamos deixando muito a desejar do que realmente esse Evangelho tem que fazer. E o Evangelho, o verdadeiro Evangelho é você entrar na boca de fumo e falar assim, larga essa arma porque Jesus precisa de você. Isso é o verdadeiro Evangelho. É a gente entrar nos lugares que estão à treva e levar à luz. As mudanças são poderosas. Um muro, um grande muro que divide, que tenta dividir, que criaram. Não sei quem criou. Um muro que divide espírita, católico, as outras religiões e o Evangelho. Cada um está no seu quadrado. é quebrado quando o Evangelho é pregado. Os princípios são estabelecidos do Evangelho. Eu não quebro o Evangelho, os princípios do Evangelho para ter relacionamento com alguém que não tenha a mesma crença do que eu. Mas por causa do meu comportamento debaixo dos princípios do Evangelho, essa pessoa consegue se aproximar de mim. Porque ela entende que eu compreendo e prego que a salvação só vem por Jesus Cristo. se ela quiser continuar assim, que ela continue, eu vou pregar o Evangelho, respeitando ela, respeitando ela e fazendo a obra de Cristo que é amar a pessoa, independente de credo. Independente, é isso que acontece com o bom samaritano, é isso que Jesus está ensinando. Ame, independente de quem seja. Eu sempre conto, a igreja lá no lugar de muita paz, Rocinha, e fizemos um trabalho que nunca tinha sido feito na comunidade. Eu chamei a igreja e falei, nós vamos mudar essa comunidade. O beco, onde que é a igreja, a igreja é extraordinária, a igreja tem 60 anos, mas o beco é muito feio, feio, parede toda pinchada, tudo sujo. Eu falei, igreja, nós iremos varrer o beco. O que é isso, pastor, nós vamos varrer o beco. Eu varri o beco todo, contratei um grafiteiro, chamei um grafiteiro, pintei os becos, grafitei o beco todo e no final, no final, numa página que alcança 50 mil, tem 50 mil curtidas do pessoal da Rocinha, que a Rocinha tem 200 mil habitantes, um espírita fez um comentário nessa página dizendo, todo mundo aqui sabe que eu sou espírita, eu não escondo isso de ninguém, mas eu quero glorificar a Deus, foi a palavra dele, eu quero glorificar a Deus pelo trabalho da igreja. Então, o evangelho quebra barreira, quebra barreira. Se o cara tinha uma dificuldade de ver Jesus, agora ele glorificou a Jesus. Mesmo na sua religião, ele teve que glorificar a Jesus porque foi para a glória de Deus. Então, mudou a percepção. Então, o evangelho, ele não cria barreira, ele quebra barreira. porque o pastor Bruno, excelente, muito excelente, eu tenho um termo que eu tenho usado diariamente, ninguém vai transformar uma cidade do púlpito. Ninguém vai transformar uma cidade do púlpito. A gente precisa entender isso. Infelizmente, nós aprendemos como um segmento religioso que a gente só sabe fazer culto. A gente só sabe fazer culto. Se a gente quer evangelizar, a gente bota uma caixa de som e a gente faz isso. A gente não sabe evangelizar de outro jeito. A gente só aprendeu a fazer culto. Se a gente quiser mudar a história de uma comunidade, sabe o que eles fazem? Aluga um palco, som, chama um pregador e faz um culto. A gente só sabe mudar a história na nossa cabeça. A gente só muda a história de uma localidade através de uma pagelança, através de uma outra liturgia. Cultos e mais cultos não transformam a vida de ninguém. Culto é para quem oferece a Deus, não é para ofertar. Não vou fazer um culto para ofertar alguma coisa a alguém. Então, enfim, a minha compreensão é exatamente essa. A minha proposta na comunidade é essa. Eu sou conhecido na comunidade como a igreja que reforma a casa. Porque a proposta da igreja onde eu estou cuidando, vivendo, me relacionando com aquela família é viver em função do outro. A única forma que a gente vai conseguir manifestar o evangelho. Eu não sou um segmento religioso na sociedade. eu estou aqui para representar os princípios do reino de Deus e amar as pessoas. Não me chame de evangélico, não me chame de cristão, não me chame de nada. Eu sou um discípulo de Jesus. Essa é a proposta. Imagina se todo mundo que segue a Cristo entendesse o seu papel de viver como o Cristo viveu. É essa a única forma. E eu quero encerrar essa fala dizendo que ninguém vai transformar uma cidade do púlpito. Ninguém. Uma das propostas sociais também do evangelho é... Ainda que a pessoa não acredite que Jesus é Deus, que tem isso também, é um debate importante. Muitos acreditam na história, no Jesus histórico, que ele existiu, mas não acreditam que ele é Deus. Mas se historicamente acreditarem em Jesus, a sociedade muda. Porque vai ser uma sociedade mais ética, mais moral, mais respeitada. Porque princípios morais ali no evangelho é algo que muda qualquer país, qualquer cidade, qualquer bairro. Eu quero reproduzir aqui a fala do Arevaldo também que eu ouvi na conferência lá na Rocinha. Ele falando que a igreja precisa entender duas coisas. Primeiro, o horário da cidade, que é um horário diferente do nosso. E ele falando que Jesus entendeu isso, os horários da cidade. Então ele tinha encontro com pessoas fora de horários que não eram, por exemplo, a mulher samaritana, meio-dia, né? Ele entendeu o horário que ela ia ali e foi ali e entender a necessidade da cidade. E na ocasião ele falava sobre a multiplicação do pães e do peixe quando Jesus foi no meio do povo ver. E o que tem no meio do povo? Tem cinco pães e dois peixes. Então eu vi a necessidade da cidade, usei o que a cidade tinha para evangelizar a cidade. Então eu acho que a igreja falta também entender. E aí ele falou bem claro, do público não dá para você ter essa dimensão, sair, olhar, ver o beco, ver a rua e entender a necessidade da cidade para você atender a cidade. Por exemplo, o impacto da cidade, você vê ali no Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça porque serão fartos. Imagina uma sociedade mais justa, você dar acesso ao que é de César, você ser justo com as pessoas. A sociedade, a qualidade de vida melhora. O evangelho é a melhor proposta, é racionalmente inteligente o cara se converter ao evangelho. A gente sabe que é o espírito que converte, mas se o cara chegar e pensar, eu quero ter uma vida melhor, o que eu devo fazer? procura o evangelho que o cara vai melhorar de vida. É fato isso aí, é uma promessa. Ainda que o cara não acredite, não se arrependa dos seus pecados, mas se ele pegar o princípio e vivê-lo, ele vai ter uma vida com abundância. Isso é fato, porque ser justo, ser amoroso, viver em paz, tu não ser ansioso. Você vai aí nos consultórios de vã, de psicanalista, vai nos consultórios de psicologia, eles vão dizer a mesma coisa, tu vai ver, está tudo na Bíblia, para não ser ansioso, para se enxergar, se entender, para não desistir. Você vai ver o tempo todo o evangelho, na verdade, o evangelho está aí, espalhado, não está só dentro da igreja, está espalhado em vários princípios. Você vê até cantor secular cantando o evangelho, Renato Russo, falando sobre 1 Coríntios 13, fazendo o maior sucesso, falando do amor. Então, assim, o evangelho, a proposta do evangelho para a sociedade é uma proposta de melhoria, de qualidade e de mudança total. E a gente percebe que o maior impacto do evangelho realmente não é em cima do púlpito. Porque quem vai à igreja, ela vai na expectativa. A maioria das pessoas vão pelo entretenimento. Porque louvor legal, o cara canta bem, o cara tem uma fala boa. É pelo entretenimento. A maioria. Não vamos generalizar. Tem muita gente ali que entra para adorar. Senão, eu estou falando mal de mim mesmo. Eu tenho o propósito de estar dentro da igreja. Agora, o maior impacto do evangelho é quando eu estou lá na praça. Nós temos a praça lá perto da nossa igreja, Praça Três Poderes, que ontem teve show a cidade de São João do Meritio, hoje está em festa. Então, tem um show lá, hoje, ontem, teve hoje. E quando a gente vai, na sexta-feira, fazer o evangelismo lá, a gente não bota um púlpito. A gente pega os meninos com violão e as meninas começam a dançar no meio da praça. E aquilo atrai os jovens que, naquele momento, estão pensando em prostituição, homossexualismo, e usar as drogas. Naquele momento que a gente invade aquela praça ali, com alguns jovens, a gente leva um evangelho para eles que não é o evangelho que você está errado. É o evangelho que você precisa mudar, cara. Isso daí vai te levar para um... E a gente abraça. Cara, o que a gente ouve ali, eu estou aqui com um amigo Joilson, ele teve uma experiência linda. nesse dia que ele sentou do meu lado e começou a chorar porque ele sentou do lado de um rapaz, o rapaz olhou para ele e ele sentiu que ele precisava falar uma coisa para o rapaz e quando ele começou a falar, o cara começou a chorar porque ele perdeu alguém na família e ele... Poxa, a única coisa que ele queria naquele momento era um abraço. Ele rodou a praça toda para sentar do lado do Joilson e receber um abraço. Mudou a história, tanto do Joilson que deu o abraço quanto daquele rapaz que precisava do abraço. O evangelho ele só surte efeito aí. Talvez se aquele rapaz tivesse ido lá na igreja, tivesse escutado o louvor maneiro pra caramba, a pregação muito legal, não surtiria o efeito de um abraço. Tu vê que o evangelho é simples, né? Vamos chumbrei que tem mais um bloco aí, vamos finalizar com chave de ouro. Você que está aí não pode perder, antenados, vai e volta já já! Estamos de volta para o quarto e último bloco do antenados na geral apresentando a proposta do evangelho. Vamos lá, pastores, agora falamos aqui até o terceiro bloco do que é o evangelho e o que não é o evangelho, que eu acho que é importante a gente falar também, porque o falso profeta ele não é conhecido por aquilo que ele prega, mas pelo que ele deixa de pregar. Então vamos começar aqui a utilizar esse bloco. O que é, Michael, o falso evangelho? O que não é evangelho? O que descaracteriza o Cristo. A gente precisa de entender que em algum momento a gente percebe um evangelho sendo pregado e por estar pregando dentro de uma estrutura de nome nacional intitulada como movimento cristão, a gente define e assina como se fosse uma fala de Cristo e às vezes não é. Pregar materialismo pregar sobre um desejo desenfreado por justiça para matar meu inimigo, pregar sobre afronta, criar uma expectativa de pensar que eu tenho que ser melhor do que o outro, são palavras anticristo. A gente precisa de entender a proposta do evangelho de Cristo para poder fazer uma avaliação do que se prega hoje, porque boa parte do que se prega hoje é anticristão, é fora da proposta. O que não passa pela ideia de amar a Deus como centro de tudo e o que não define na tua vida como amar outra pessoa como se fosse você, está completamente fora. Se a tua ideia como cristão é usar Jesus para ganhar alguma coisa, se a influência que geraram na gente é usar o movimento de cristão ou Deus para matar aquele que te fez mal ou para criar uma expectativa de insatisfação no outro, é porque a nossa proposta, eu vivi 17 anos como crente, completamente iludido, completamente enganado, eu não sabia quem era Jesus definitivamente, preguei sobre isso, vivi sobre isso, ganhei dinheiro com isso, viajei o Brasil falando disso, era conhecido como referência, eu era viciado em pornografia, eu era uma mentira, eu era uma farsa. E quando eu encontrei Jesus, que ele manifestou para mim, eu percebi que eu não tinha nada a ver com ele e eu percebo que 90% das pessoas que estão envolvidas nesse nicho, nicho, necessariamente não conhecem Jesus, esse é o meu maior medo. O falso evangelho está também ligado ao que falamos no bloco passado, o que o evangelho vai impactar a sociedade, mas na verdade o que está mais impactando a sociedade é o falso evangelho, tu vai entrar numa rede social, tu vai ver gritos de uma sociedade dizendo esse pastor é mercenário, é sem vergonha, por causa do falso evangelho, não é uma calúnia por causa do evangelho, é por causa do falso evangelho. Pastor, você é contra a riqueza? Não, desde que eu trabalhe, desde que eu acorde cedo, criei uma empresa e me tornei rico. Tu é contra a riqueza quando? Quando essa riqueza vem através do evangelho, quando eu uso o evangelho para eu ficar rico, quando eu tenho um carro importado por causa do evangelho, quando eu estou morando num apartamento de luxo por causa do evangelho, com o dinheiro que eu estou ganhando do evangelho. Ah, isso não é evangelho. Esse é o falso evangelho. As pessoas estão dizendo que é Deus abençoando, é Deus abrindo porta. Não, Deus vai abrir porta me dando saúde para acordar bem cedo e trabalhar, e ralar, e vai criar oportunidades para eu enriquecer. Mas através da pregação, eu ficar rico, isso é falso evangelho. E tem pessoas que estão dando milhões, milhões. Não, é porque prega o evangelho. E para quem prega o evangelho eu tenho que dar 5 mil. Para quem prega o evangelho eu tenho que dar 10 mil. E a pessoa está morando num apartamento de luxo, e quando está o fulano? Não tenho o que comer amanhã. E o membro ali? Não tenho o que beber amanhã. E o que é que eles fazem? Humilham. Humilham quem não tem o que comer. Humilham quem não tem o que beber. O importante é que eu estou no meu carro importado. O importante é que eu estou vivendo a prosperidade de Deus usando a sua miséria. Usando a sua miséria. essa prosperidade que usa a miséria do próximo, isso não é evangelho. Quando utiliza Deus como amuleto, como ídolo, como abracadabra, vai lá, achando que Deus é a solução dos problemas. Quando na verdade não é Deus que existe em função de mim, mas sou eu que existo em função dele. O Timothy Kellen tem uma frase que marcou minha vida. Ele diz assim, se você mudar o evangelho, o mínimo que seja, você mudou completamente. Então, assim, não existe, ah, só mudei isso aqui. Ah, não é mais evangelho. Então, eu quero dizer, os irmãos pontuaram muito bem, eu quero dizer que o falso evangelho também é uma vida de legalismo. É uma vida que eu encontro salvação pelos meus méritos, pelo que eu faço, não pelo que ele fez. Isso também é o falso evangelho. E isso é o que eu mais vejo sendo pregado. Tem que pagar o preço. Pagar preço de quê? Se ele já pagou o preço por mim. Eu sei que a vida cristã é uma vida de renúncia, é uma vida santa, mas esse é um trabalho do Espírito Santo em mim. Eu sei que é um sinergismo, o Espírito Santo gera em mim, eu respondo isso, tudo bem. Mas começa em Cristo. Então, é pelo que ele fez, é pelo que ele já fez, não é pelo que eu faço. Então, eu acho que isso também é o falso evangelho. O legalismo hoje tem sido muito forte dentro da igreja, né? Você tem que fazer isso, tem que pagar aquilo outro, tem que trazer essa pedrinha aqui, tem que jogar essa areia lá, tem que fazer isso. A salvação não vem por nada do que eu faço, vem pelo que ele fez. Aleluia. Maravilha. Kleber, tem um minutinho? Vai lá. O falso evangelho foi o que foi falado aqui, é você ir contra a proposta que Jesus trouxe para nós. Agora, a gente só precisa ter atenção em uma coisa, que talvez a gente fique tão preocupado com esse evangelho falso que foi colocado dentro da nossa cultura evangélica, ou cultura gospel, ou cultura cristã, que às vezes a gente condena tantos que estão lá dentro fazendo errado e queremos acobertar os que estão fora. A misericórdia para tantos que estão lá dentro fazendo errado e tanto lá para os que estão lá fora que precisam do evangelho é a mesma. O amor precisa ter para todos eles. Maravilha. Pastores, quero agradecer muito a presença de vocês. O papo foi uma bênção. Obrigado você que me assiste todos os dias de segunda a sexta às 17 horas. Obrigado, Brasil. Um beijo grande e, como sempre, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri